Fala, galera! Bem-vindo ao nosso canal. Boa tarde a todos. Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe sua participação. Quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente vai representar vocês. Cara, a gente está muito mal acostumado em não ter reforços nessa era de John Texel. E aí eu fico me perguntando, será que o John Texel acredita que o time já é esse? Não tem o que fazer, é esse time que vai a campo? Porque ainda tem peças para entrar nesse time. Lateral direito, ele está contratando, tem que ter um camisa 10, tem que ter um jogador referência. O jogador referência é a bola estar na dificuldade, joga para ele. O jogador que faz a torcida, a carência é craque. Então, ainda falta. Então, ele até classificou dois torcedores, né? E eu acredito muito bem nessa classificação dele, que é um que reclama demais, né? Sempre vai reclamar. E eu estou nesse caso, eu sempre vou reclamar. Porque é muito tempo sem título. Não dá para ficar, ah, paciência, ah, isso, não. Dá para você tentar, dá para você continuar pagando as contas, e dá para você ter oportunidade de mercado boa. E o outro que sempre vai acreditar no projeto, como eu também sempre acredito no projeto, que fala, não, está tudo bem. Se o John Texel não está contratando, está tudo ok. O John Texel é isso, o John Texel é aquilo. Então, tem vários tipos de torcedores. O que realmente acredita em tudo, e o cara que não acredita e sempre vai cobrar. Quando eu falo não acredita, gente, eu estou falando em relação a time e a reforços. Porque em projeto, quem não acreditar nesse projeto que está hoje aí do John Texel, é doido. Hoje ele paga dívida, hoje ele está com salário em dia, hoje tem credibilidade no mercado. Então, hoje em dia é outra realidade. Mas em relação a reforços, que é o que eu cobrei também ano passado, eu sempre trago aqui no canal. Valeu, tamo junto. Beijo grande todo mundo. Qualquer novidade a gente volta, independente da hora. E até o próximo vídeo. Valeu, abraço.